Olá, meus queridos! Oi, oi, oi! Tudo bem? Tudo na paz? E o nosso vídeo de hoje é um convite. Convite da amiga Lídia Costa... Opa! Tá caindo tudo aqui! Aqui! Cultivando no quintal. E o tema é suculentas em forma de arvoretas, pequenas arvoretas. Eu estou regando aqui o jardim, tá bem de manhã. Olha que beleza! Olha isso! Então, vamos para o vídeo, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal de Valmeidas Suculentas e mais. E vamos lá! Então, vamos lá, pessoal. Vamos às nossas árvores suculentas em forma de árvores. Então, nós vamos começar por essa Calanque Milote. Olha que lindeza dessa Calanque ou Calanchoi. Olha isso! Olha o formato, né? Um formato muito bonito da sua folha. Folha mais peludinha, né? Muito engraçadinha. Gente, essa suculenta, ela dá uma flor branquinha belíssima. Já tive a oportunidade de ver a flor dessa suculenta. Olha aqui! É uma muda nova ainda, ó. Mas vai formar o caulozinho lenhoso. Que é a marca registrada das suculentas em forma de árvores, né? E eu aguardo a flor dela. E já peço para você, se estiver gostando, já deixei seu like. Te convido a fazer parte aqui do meu jardim. Se você ainda não faz, vem fazer parte do meu jardim. Bom, estou aqui nas Calanchoi. Eu vou passar para a Calanchoi Orgialis. O nome popular dela é colher de cobre. E olha que belezinha que forma essa colher. Olha a cor. Magnífica. O caule já mais desenvolvido, né? Bem mais desenvolvido. Já tem bastante mudas. Tem folhas na base do vaso já com mudas. Olha isso. Muito bonita. Seu desenvolvimento é um desenvolvimento médio. Pode ser cultivada no sol pleno. Que ela fica cada vez mais bela. Então, essa é a colher de cobre. Gosto muito dessa suculenta, pessoal. Aí, eu vou passar para a outra aqui. Que está dividindo o vaso. Que eu estou na dúvida se eu a deixo aqui. Ou se eu faço um arranjo só para essa portulacária afra. Olha isso. Que lindeza. Os galinhas vão se espalhando. Olha aqui. Que mimo que está esse aqui. A folhinha é mais gordinha. Com bastante brilho. Olha isso. Bastante brilho. Desenvolve um desenvolvimento médio também. Olha isso. Linda demais. Coloquei aqui esse palito de churrasco para firmar, né? Para firmar. E está linda. Está linda, 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 linda. Maravilhosa. Então, essas duas aqui nesse arranjo. A próxima, pessoal. Deixa eu ver quem que é a próxima. E a próxima, pessoal, é essa aqui. Essa é uma mini árvore mesmo. Essa é uma crássula. Crássula arborescense. Um do latifolia. Um do latifolia. Eita, nome bonito, hein, gente? Olha aquele riqueza. Além de ser bela no nome. E é bela planta também. Ela deu uma sofridinha esses dias. Que eu precisava. Ela estava em um vaso de cerâmica. Mas eu queria colocar uma outra que tem maior necessidade, né? Do vaso de cerâmica. Aí deixei ela lá uns dias sofrendo. Para depois colocá-la aqui. Nesse, nessa cuia. Na verdade, ela é um vaso, né? Um vaso de plástico comum. Mas olha aqui. Que caule mais lindo. Olha isso. Já abriu bastante aqui, né? Novos galhos. Tem uma outra muda aqui do lado. Que é essa aqui. Olha isso. Muito bonita. Ali, ó. É o adubozinho de liberação lenta. Que eu uso em todas as minhas suculentas e rosas do deserto. Samambaia, orquídea. Então, uso um só. Tá bom? Olha o diferencial aqui. Folhinhas pintadinhas. Ela tem esse contorno. Quando ela fica mais exposta ao sol. Aparece mais aqui. É um tom de marrom. Marrom cobreado. No contorno das folhinhas. Então, vamos à próxima. E a próxima. Vamos ver aqui. É a calanchói tormentosa. Olha que lindo, gente. Tá nesse pequeno vaso, ó. Olha aqui. Opa. Olha aqui. Que lindeza. Vamos apoiar aqui. Ó. Raízes expostas. Mas pra mim. Aqui comigo. Eu não importo com as raízes expostas. Não tem problema. Comigo não é sinal de problema. E ela tá muito bonitinha. A base do vasinho solta, né? Mas ela é perfuradinha. E se eu quiser, assim, deixar ela tomar uma ventilação. Melhor. É só retirar. A basezinha. Então, tá bem bonitinha mesmo, gente. Então, vamos à próxima que tá nessa jardineirinha. Eu amo essa jardineira. Eu adoro essas duas suculentas aqui. Essas duas árvores. Está aparecendo assim de longe, ó. Olhando por cima. Árvores do Cerrado Mineiro. Ai, gente. Que beleza. Que delícia. Que delícia. Essa aqui, pessoal, é a orelha do Shrek. Olha que lindinha. Olha. Como o meu sol aqui, nessa época, ele é meio pouco. Aí, ela vai ficando mais nesse tom de verde. Mas, tá bonita, né? Eu tô achando muito bela. Aos meus olhos, ela está muito bonita. Olha isso. Que linda, né? O caulinho dela, gente. É um dos caules mais bonitos dessas pequenas arvoretas. Olha lá. Olha que lindeza. Olha isso. Caule bem lenhoso também. Abrindo a rodinha, né? A copa. Muito bonita. Coloquei esses pedrisco branquinho que faz um charme, né? Um charme que ela tá assim. A gente tem, assim, a sensação que tá na mata mesmo, né? Na floresta. A outra é a mini Jade. Olha que gracinha. Perfeita, né? Muito linda. Muito linda mesmo. Olha isso. Ó. Olha aqui o caulezinho dela, ó. Eu tive pra fazer uma poda radical nessa mini Jade. Mas aí eu pensei melhor, vou deixá-la mais uns seis meses aqui, né? Compondo aqui o cenário dessa jardineira. Eu achei que tá muito bonita as duas juntas. E se eu fizer essa poda radical, às vezes demora um tempinho, né? Então, eu quero curti-la mais um pouco aqui nesse arranjo. Então, vamos. Acho que a última. Antes de a última, deixa eu mostrar que linda que tá. Quase que eu tô colocando essa aqui como uma mini árvore também, gente. Essa é a crássula Moneymaker Variegata. Ela forma aqui, ó. Olha lá, ó. Os galhozinhos, né? É uma crássula que dá muita ferrugem. Assim, se você deixar mais meia sombra. Igual eu tô aqui com falta de sol. Ela dá essas ferrugemzinhas à base. Mas, aqui por cima, olha que lindeza que ela está. Linda, né? Então, vamos à última. Vou pegar o vasinho, que ele tá mais distante. Vou pro próximo aqui dessa jardineira. E essa aqui é a lindíssima colher de prata. Olha isso. Linda, 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 linda. Maravilhosa. Eu fiz o replante dela. Vou mostrar pra vocês. Ela ganhou o vaso novo. Tá muito bonita. Olha isso. Olha isso. Tá linda, né? Olha as raízes, pessoal. Olha isso. Lembra um dia que eu falei no vídeo que as raízes dela parece que puxa com dourado? Olha isso. Tirar essa plaquinha aqui. Antes que a dona gatinha... Olha lá. E olha as raízes como ficam, resposta. Eu acho lindo, gente. Ela chegou aqui. E ela quer aparecer. Então, essa aqui é a colher de prata. Caule lenhoso, olha. Abre bastante os galhos. Olha isso. Muito bonita. A cor... A cor é maravilhosa, né? Maravilhosa. E o que que eu falo dessa suculenta pra vocês? Ela gosta de menos sol do que a colher de cobre. Até mesmo pela tonalidade. Pra não... Não queimar as folhas, né? Então, eu tô procurando deixá-la mais aqui a meia sombra. Olha isso. Tá linda. Aqui, ó. Achei que ela ficou bacana nesse vaso. É um vaso bem grande. Eu quero essa... Eu acredito que ela vai desenvolver bastante. Vai ficar muito bonita. Então, essa é a bracteata, popularmente conhecida como colher de prata. Ó. Ela deu umas manchinhas. Eu acho que é por causa do pouco do sol que tava mais ali no canto, ó. E ali bate mais sol. Aí eu trouxe ela pra cá. Então, vamos às outras. Coloquei o vasinho da calanchói tomentosa ali no meio da jardineira pra mim colocar a outra aqui, ó. Esse é o aeônio... 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 Kiwi. Olha que lindeza. E não é a última, não, gente. Eu tenho mais. Olha que lindo. Aqui só se formando os galhinhos, ó. Coloração muito... Gente, a cor dele é maravilhosa, né? Maravilhosa. Então, esse é o aeônio Kiwi. Lindo. Lindo, 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 lindo. Então, vamos ali no outro. Vamos passando por aqui? Te convido a dar uma voltinha aqui no jardim. Né? Até nós chegarmos aqui. Olha que lindeza. Olha isso. Esse é o aeônio Kunkel. Olha que lindo. Olha que coloração. Quase que não saiu, né? Olha isso, gente. É linda essa cor. Olha as rosetas por baixo. Olha. Olha isso. Muito bonito. Vou ver se eu pego ele aqui. Vou pausar aqui pra ver se eu consigo pegar, tá bom? Fiz uma base aqui pra ele. Olha que lindo. Acho que merece até uma foto. Oi. Olha isso. Gente, a eônio Kunkel. Acho que eu já falei pra vocês, né? Nomezinho dele. Olha que lindeza. Muito bonito. As rosas bem delicadas. É uma suculenta que entra em total dormência aqui comigo, né? Achei até que... Mas agora ele acordou com as folhas firmes. Olha que mimo, gente. Olha isso aqui, gente. Olha. Olha isso. Bem firme mesmo. E olha as marcações no meio da folha. Olha isso. Olha que lindeza. Puxei aqui um zoom. Olha isso, pessoal. Tá muito lindo. Ai. Tá belo, né? Belo, belo, belo. Olha isso. O que vocês estão achando? Então, vamos pra última, pessoal. Assustei vocês, né? E vamos lá pra última. E chegamos aqui na última. Que é o senécio azul. Olha que lindeza. Caule bem ganhoso. Copa bem formada. Bastante mudas. Já retirei bastante mudas. Aqui já mostra a brotação. Olha que lindo. Olha isso. Às vezes ele cristata. Que fica bem bacana também. Olha isso. Já cristatou uma vez. Retirei o galho. Plantei em outro lugar. Em outro arranjo. Aí veio a brotação normal. E está tudo bem. O que vocês acharam das minhas árvores? Minhas suculentas em forma de árvores? Então, deixa aí seu like, pessoal. Muito obrigada pra você que ficou aqui comigo no final do vídeo. Te convido pro nosso próximo vídeo, viu? Vem fazer parte aqui do nosso próximo vídeo. Tá bom? Um abraço. Um abraço, Lídia. Muito obrigada. E eu vou deixar em aberto. Né? O convite. Quem se interessar a fazer, fique à vontade. Tá bom? Então, até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.